Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de mais um dos mangás, de um dos meus autores favoritos que é o Junji Ito, cara o mestre do terror Junji Ito em mais uma edição fantástica da editora Hipoca Nankin com uma capa espetacular, uma sobrecapa também sensacional mangazinho que tá com preço bacana agora, tá? e que vale muito você acompanhar o programa porque se você já leu o Junji Ito e tá na dúvida, te garanto que vale a pena, tá? e se você nunca leu, pode ser que seja uma boa porta de entrada existe aqui alguma controvérsia que a gente vai debater mas pode ser uma boa porta de entrada começar por esse daqui também, tá? o mangá que saiu preço de R$ 64,90, deixa eu confirmar mas eu acho que é isso mesmo, R$ 64,90 nesse momento, na Amazon, tá com 37% de desconto você vai pagar R$ 40,80 no mangá de quantas páginas? deixa eu confirmar aqui, a gente tem 244 páginas de quadrinho com aquele acabamento bacana, papel pólen, capa cartão com uma boa gramatura a sobrecapa e tudo mais, a história totalmente fechada aqui, tá? historinha fechada, porra, então, vale demais é oportunidade mesmo pra você começar, beleza? então, material bacana e que vale muito a pena como a sua fase inicial no Junji Ito essa obra aqui que veio, peça com sobrecapa deixa eu tirar a sobrecapa porque eu adoro as sobrecapas das edições do Junji Ito, Pipoca e Nenquim mas essa daqui eu achei, assim, uma coisa de louco, tá? gostei demais dessa daqui, tem o efeito em verniz nela, tá? o material tá muito, muito bonitão mas a capa, cara, isso daqui diz muito sobre o mangá, cara, diz muito sobre o mangá essa coisa meio misteriosa, talvez meio esotérica, sim é algo assim que você vai encontrar aqui dentro numa proposta diferente do ritmo tradicional dos mangás do Junji Ito, tá? aqui no canal, como eu disse, a gente tem review de todas as obras praticamente tem review do Tomie, tem review da sala de aula que derreteu do Uzumaki, do Gio, tem review desse material todo e esse daqui segue por um caminho um pouco diferente ele tem uma temática um pouco diferente do que a gente viu nos outros se a gente viu em Tomie algo mais brutal, mais violento, mais gore, né? embora tenha também aquela parte sobrenatural que é um fator comum na maioria dos materiais mas a parte mais sobrenatural que envolve ali a menina dos cabelos pretos como tem em O Chamado e... qual o nome do outro filme? é O Chamado e o outro que eu esqueci mas enfim, como tem naqueles filmes japoneses tão clássicos de terror dos anos 90 e início dos anos 2000 a gente tem, por exemplo, no Uzumaki e no Gio o bizarro sendo apresentado aqui de maneira extremamente absurda, né? o exagero e as coisas diferentes que estão presentes no terror japonês e que o Junji Ito consegue levar isso a potências assim que a gente não consegue nem imaginar a grande graça desses mangás é justamente isso a gente se surpreende com o quão insano o Junji Ito consegue ser mesmo dentro de alguma coisa que já tem pra gente características muito fora da nossa realidade a gente quando encontra um mangá japonês de qualquer, tá? de qualquer gênero que seja ele sempre nos apresenta coisas fora da nossa cultura coisas que dificilmente um ocidental conseguiria pensar a gente não tem esse tipo de narrativa a gente não atinge esse tipo de história a gente cria outras coisas a gente tem outros elementos eles abordam outras coisas nos mangás deles mas o que o Junji Ito faz é trazer os elementos do terror japonês que já são diferentes do normal ocidental pra algo assim muito mais absurdo e essa é uma das grandes graças do material incenso a gente vai ter essa temática do bizarro, do estranho indo pra um caminho mais religioso indo pra um caminho mais esotérico ele foge então dos temas mais tradicionais pelo menos dos mangás que eu li até agora das coisas que já saíram pode ser que isso aqui seja até um tema mais recorrente embora na classe de aula que derreteu tenha ali um fator sobrenatural também o sobrenatural tá presente mas aqui tem um clima diferente e aqui eu vou te falar cara que a gente dando as analogias que eu gosto muito de fazer no canal com relação a filmes se a gente tinha lá um determinado gênero de filme nos outros vamos dizer que Tomy esse esteja mais relacionado talvez ao chamado por exemplo não é exatamente isso mas a gente faz uma comparação rápida esse daqui vai pra um outro gênero talvez a gente possa dizer que se pareça mais com o Minson Mar talvez justamente por ter uma uma seita religiosa por ter uma temática com um viés e com uma abordagem diferente vou te falar que não existe nenhuma comparação não estou dizendo que o autor se baseou nessas coisas mas que enquanto eu lia quando eu vi essa capa e tudo mais vieram até duas obras do Jodorowsky aqui o El Topo e Montanha Sagrada só que cara tem umas paradas aqui umas viagens assim bem dignas da lá dos antigos filmes do Jodorowsky que depois viria a fazer o Inkau e Meta Barões e os outros mangais os outros quadrinhos que a história de Poker Nighting está fazendo e também tem review aqui de Inkau tem programa sobre Inkau aqui dá uma olhada vou deixar link aqui embaixo também que eu acho que existe aqui mesmo que seja uma inspiração muito longínqua mas quem sabe pode ser que tenha mas em senso a gente tem a abordagem de um tema cara muito diferente nós temos uma menina que está fazendo uma caminhada por uma montanha que é um antigo vulcão que está sem atividade e ela começa a ver o que eles chamam de cabelo de anjo na verdade é um fenômeno que o Junjito buscou depois de enquanto eu li eu parei peraí deixa eu ver se aqui na internet realmente existe é um fenômeno ufológico os ufologistas gostam muito de abordar sobre isso que é uma espécie de teia de aranha uns fios muito finos que aparecem em teoria depois do avistamento de ovnis então ela começa a ter a visão desses fios de cabelo só que são meio dourados desses fios e próximo de vulcões em atividades existe realmente também um fenômeno de fios de vidro causados pela temperatura pela lava e tudo mais que podem acabar indo pelo ar e tudo mais podem ser vistos então inicialmente acha que pode ser aquilo mas depois acaba descobrindo que é uma outra coisa existe toda uma seita religiosa na base daquela montanha que tem um interesse por aquilo eu não vou entrar em maiores detalhes a respeito disso mas essa trama vai começar a se desenvolver em algo que vai vai passar por uma realmente por uma seita religiosa de adoração a um a um antigo pregador cristão no Japão da era edulá e tudo mais cara o negócio vai pra uma viagem esotérica e mística muito diferente do que eu tinha visto antes tá então acho que pode ter havido aqui dentro dos comentários tem gente que não gostou tanto e tal acho que pode ser justamente por conta disso por sair do lugar mais comum que a gente via antes do extremo absurdo que tinha em algumas coisas exageros grotescos das bizarrifes extremas que tinha antes pra uma história que sim ainda tem esses elementos ainda pode ter alguma violência ainda pode ter alguma coisa estranha e absurda do Jungito mas ele segue um caminho diferente aqui e eu gostei pra cacete cara eu gostei porque eu quero ver tá o autor que eu gosto tanto me entregando materiais mais do mesmo porque eu gosto daquela obra então eu quero que ele me entregue mais daquilo concordo mas eu também gosto que ele me entregue alguma coisa diferente tá e acho que a gente pode dar exemplos como sempre as analogias eu acho que a gente pode fazer analogias com o cinema assim uma fácil e rápida aqui vamos pro Steven Spielberg que é um dos grandes expoentes e que é um nome que qualquer um vai saber as referências ele lançou praticamente no mesmo período aqui numa distância muito curta a lista de Schindler e Jurassic Park cara são filmes que não tem absolutamente nada a ver um com o outro tirando o brigantismo do diretor dos dois as temáticas até o fato de um filme ser em preto e branco e o outro colorido já já diferem mas tudo nos filmes é totalmente diferente tá das propostas do filme dos roteiros um ser um filme um filme histórico né um filme baseado em fatos o outro ser uma fantasia baseada num livro de ficção são histórias completamente opostas e ele fez esses filmes assim num período de dois anos e são dois marcos do cinema são dois filmes completamente absurdos e completamente diferentes por que não os mangás do Junji Ito tão bons não podem trazer temáticas tão diferentes e serem tão bons quanto os outros obviamente vai haver escalonamento a gente vai ter preferência de um pelo outro assim como tem os filmes do Spielberg né então pode ter um mangá que a gente goste mais do que o outro o Sensor é meu mangá favorito do Junji Ito não mas porra é um senhor mangá cara é um mangá que traz esses elementos diferentes e muito bem conduzidos porra obviamente além de tudo isso Junji Ito sabe muito bem o que está fazendo tá se você já assistiu ao anime do Netflix e curtiu se você é um novo você nunca leu o mangá do Junji Ito e está aqui para descobrir se vale a pena ou não tá se você assistiu os animes do Junji Ito e achou legal porra você pode comprar qualquer mangá tá porque os animes são legais mas eles não chegam perto das obras em que eles se basearam o que acontece lá tem uma qualidade de arte muito inferior à arte do Junji Ito e ele tem um poder narrativo ele trabalha tão bem a virada de páginas a construção de páginas super detalhadas para determinados momentos sabe a splash page americana a gente quando tem um quadrinho de super herói tem aquela página dupla uma splash page para botar aquela cena extremamente impactante importante para aquela história aqui ele faz isso com geralmente uma splash também mas é uma splash ultra detalhada a arte que segue contornos mais finos e com poucas sombras e tudo mais quando chega nessa página ele faz uma página ultra detalhada para te mostrar um monstro uma criatura uma cena extremamente arrepiante alguma coisa para te chocar ele faz com ultra detalhamento aquilo e essas coisas não tem no desenho isso fica um pouco mais tem um ritmo diferente então ele constrói isso de maneira muito mais sensacional no mangá tu curtiu mesmo que mais ou menos trouxe ele fala é legalzinho barba mas não justifica o que fala do jiu-jitsu compra o mangá compra qualquer mangá tu vai falar porra agora eu entendo porque vocês falam tanto jiu-jitsu porque a parada é realmente no outro nível então o sensor traz essas qualidades tradicionais de jiu-jitsu com uma temática diferente com uma proposta diferente com um viés de buscar contar uma história de terror sim ainda é terror mas um terror diferente voltamos lá para o Mindson Larr é um filme sobre uma seita isolada e é um filme de terror um puta filme de terror de dia é totalmente fora dos padrões e com esse objetivo do místico e tudo mais então acho que aqui tem esses elementos sendo trabalhados de maneira bem legal tem esse elemento Lovecraftianiano do terror de um sobrenatural cósmico tem aqui e eu acho que aqui a gente realmente tem uma obra bem diferenciada deixa eu mostrar aqui umas páginas para vocês você vê que as páginas para quem não conhece a arte dele aqui é um mangá relativamente recente não tem tantos anos assim mas tem o mas tem a arte apuradíssima dele e tem também as páginas com um detalhamento a mais com as sombras a mais as páginas diferentes essa daqui eu acho que sem nenhum contexto você olha não entende aqui exatamente qual o objetivo disso mas o material é muito muito legal e vale demais uma outra característica que está presente caso você não seja um leitor recorrente dele mas que também está presente nessa obra assim como nas outras é que o Junjito ele gosta muito de histórias curtas mesmo que seja um mangá que traga uma história maior como o Senso ele trabalha com histórias curtas então você pode pegar vários dos materiais como o próprio Pipoca em quem lançou está aqui em algum lugar eu tenho que pegar para fazer review um livro só com contos com histórias curtas tem um fragmento de horror que também é uma ótima oportunidade para você começar mas Tomie que tem dois volumes o Uzumaki e o Senso eles são compostos por pequenas histórias cada capítulo do mangá que tem ali 20, 30 páginas ele é uma pequena história que depois vai se compondo você vai vendo a evolução daquele material dentro de uma grande história mas são pequenas histórias que podem se passar com o mesmo personagem ou não nesse caso aqui ele começa de um jeito e o próprio autor no final do mangá tem um um pós-fácil dele ele falando sobre a obra que ele começou a obra pensando em seguir um caminho mas depois ele vai para outro caminho completamente diferente então tem início com essa menina andando lá pela montanha e se deparando com essa seita religiosa que tem uma adoração por esses cabelos lá do vulcão esses cabelos ufológicos enfim da ufologia que estão por lá mas depois cara ele vai passar para um para um repórter para um jornalista que começa a investigar essa história do início do mangá e aí a gente começa a acompanhar a história dele é um mangá bem legal vale muito a pena e assim como eu faço no resto dos outros programas do canal eu vou deixar aquela dúvida cara porque aqui eu não tenho um 100% de certeza para te falar cara essa daqui é uma excelente compra para você começar tá justamente por ter essa temática diferenciada o Junjito ele tem esse trabalho incrível dele e eu acho que você pode comprar o sensor inicialmente dá para ser uma porta de entrada sim mas você não vai ter o tamanho do o tamanho do Junjito que a gente tanto adora no sensor quer dizer que a obra é inferior não quer dizer que essa obra ele não traz algumas das características que a gente tanto aprecia nos outros mangás tá como eu falei ele é um mangá diferente ele é um mangá que está num ritmo diferente aí eu volto para o Steven Spielberg quando eu estou te sugerindo vamos lá uma pessoa que nunca viu filmes está começando agora e aí eu estou sugerindo porra assiste a trilogia do Indiana Jones não vou nem falar do último que eu rio assiste a trilogia do Indiana Jones assiste a T assiste Tubarão assiste Jurassic Park o cara está lá caraca 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 vê a cor púrpura ou vê a lista de Schindler porra amistade o cara pode ter uma quebra muito grande tá então Sensor é um bom mangá é um ótimo mangá pode ser uma leitura para quem nunca leu Junjito lógico que pode você pode começar pelo que você quiser cara tá só que tenha em mente que você não vai encontrar aqui o tipo de terror que deixou tão em evidência o Junjito como você vai encontrar nos outros mangás acho que o a sala de aula que derreteu e o Tommy E eles são exemplos muito mais claros do tipo de terror que a maioria das pessoas espera do Junjito e que talvez você também espere mas aqui você encontra uma puta obra tá deu pra entender acho que o caminho é se você já é um leitor cara compra isso daqui com a mente aberta sabendo que você vai encontrar um material com uma proposta diferente você vai encontrar um material que é sensacional mas que ele não é aquele terror do Tommy E ele não é o Uzumaki ele não é esse tipo de terror ele tá te apresentando uma coisa nova falando cara experimente algo novo talvez você curta e eu curti demais tá sensor da história um senhor mangá que eu curti demais e agora já tô louco pra ver o novo que eu comprei também que é o as egocêntricas de maldições cadê ele tava aqui o mangá agora cara mas eu perdi enfim daqui a pouco eu vou ver que vai ter review dele também beleza curtiu o programa deixe seu like seu comentário aqui embaixo espero demais que você tenha curtido se você é novo no canal seja muito bem vindo espero que você volte mais vezes então se inscreva no canal ative a notificação do sininho e volte sempre tá se você for comprar esse mangázinho aqui lá na Amazon não se esqueça de usar o link do Barba que você ajuda demais o trabalho do canal vou deixar os links dos outros vídeos dos outros reviews que valem muito a pena você ver também tá e não se esqueça de se inscrever também lá no Insta do Barba acho que por lá você acompanha o que eu tô lendo quais os programas estão saindo promoções um monte de coisa bem legal beleza então foi isso aqui comigo Rodrigo mais um review um abraço e até a próxima e aí